Já passou de meia noite, mas tá de fuzil na mão As piranhas sempre brotam, pra fortalecer o plantão Batucada, empurrada, colocada, só botada Ela quer dar pra bandido e tomar só com a vulcada Ela quer dar pra bandido e tomar só com a vulcada E tomar só com a vulcada, ela quer dar pra bandido E tomar só com a vulcada, e tomar só com a vulcada E tomar só com a vulcada